e olha não é que nasci mesmo tô rio de youtuber galera eu achei bem legal interessante por um torre de youtuber como assim e aí eu resolvi dar uma visitinha aqui no jogo e é eu tô logado cara cadê o que que tá acontecendo tá bugado meu deus 300 ping mas apesar que isso é normal hum eu acho que minha internet tá ruim galera bem ruim bem quem é que é cinza ninguém assim atualização nova nossa menu 37 37 até que não faz muito tempo eu atualizei o meu hoje por exemplo não não o jogo em si eu não atualizei só tô fazendo mesmo tô fazendo o menu também galera no meu joguinho então estão tendo a ideia que eu também sei como é isso vem aqui diz que o desafio pode demorar um pouco para atualizar de acordo com a torre normal tá eu entrei no grupo do torre youtube brasil no roblox a pesquisar vou lá no perfil ele para entrar no grupo para ajudar bem como a internet é muito ruim galera no roblox studio tem que fazer tudo offline que foi eu entro no eu coloco internet dentro no jogo tiro internet vou fazer o negócio aí depois eu entro internet me pegar alguma algum item tipo uma árvore de repente você vê que eu tenho que ter um trabalho para fazer o jogo galera o desafio do pulo que do pulo como assim era possível desafio normal tudo faz é sério eu vou dar uma desligada desligado deslagado nesse meu coisa que tá tudo cinza aqui vou ver que deu de errado que a coisa é normal não é um troféu troféu uma estátua legal aqui tem umas fotos aqui ó visita esse canal que eu não conheço tá desculpa aí que eu não vejo muito canal aí galera desculpa agradecimento a tá um legal que meu agradecimento do meu jogo só vai ter eu né meu Deus do céu só vai ter ninguém me ajuda não tem nem como ajudar eu não consigo criar nenhum grupo eu nem sei como criar um grupo meu Deus tá sem enrolação fazer esse parkour para não ficar muito chato vídeo e esse jogo é inspirado em tower of hell ou uma coisa assim nossa não sei tipo tudo errado o português aqui da ferrel como assim tá eu vou ter que desligar isso aqui desligar meu Deus tem uma cadeia de mim olha que interessante eles estão usando cadeia de mim velho não vale eu também queria uma cadeia de mim para mim usar no meu jogo e quem jogar a galera não sei se vocês são assim mas eu tenho um problema de não conseguir jogar em terceira pessoa tipo eu até consigo jogar aí meu Deus do céu que susto eu até consigo jogar mas eu não consigo tipo assim eu não tô acostumado digamos assim eu acostumei a jogar em primeira pessoa para mim jogar melhor eu vou pegar e vou tirar essa música galera como é que você tira a música eu não sei meu Deus a configuração esconder jogadores ou não dá para tirar a música não é eu não sei se a música tem copyright galera eu vou perguntar se a galera que é youtuber ou só tá jogando mesmo normal mesmo vou falar isso só como se eu como se eu não fosse youtuber né já que o nosso canal é bem pequenininho né galera mas tá muito firme ó ó as perguntas né quem é essa a Natasha Panda vai o pior que eu já ouvi falar bastante dela deixa eu fazer esse parcozinho aqui ah mas é fácil pelo menos agora tá fácil tipo ninguém faz parco de primeira pessoa só eu nossa nossa como assim que com certeza não era pra mim tá aqui era pra mim fazer o parkour aqui do lado ah esse aqui é só na primeira pessoa esse aqui qualquer um acho que qualquer um quase qualquer um né consegue é bem fato é que tá até que eu gostei eu acho que o outro é muito mais difícil olha galera eu fiz a pergunta pessoas estão respondendo a gente eu sou gente eu sou tudo mas não consegui passar todas as fases do smartphone normal normal sou normal eu tinha um canal vou colocar eu tô gravando não eu não vou colocar que eu tô gravando eu vou perguntar se tem algum youtuber eu vou fazer essa pergunta eu vou fazer essa pergunta o que tá pior do que é de baixo da ponte kkk a minha também não tá ruim eu já teve né ela teve mega ruim nossa eu vou tirar para as pessoas não aparecer galera porque daí eu não fiquei na minha frente eu tô gravando meu deus ele gravando nossa que legal nossa que legal não é que tem gente mesmo nossa velocidade quando eu vou gravar quando eu tô vendo o vídeo que eu gravei parece que eu tava tipo muito mais rápido do que o normal eu acho muito estranho o louco que joga oi é esse meu deus mano o max aqui meu amigo sempre joga comigo 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 meu deus que isso eu tô gravando meus erros são muito pra ela é a dona do mapa pera ela é a dona do mapa ué eu também tenho mapa sei lá eu nem sei até ela até esqueci o nome de quem é o dono do mapa aí desculpa aí aí deixa o like ó galera deixa o like aí ela que disse aí ó parabéns aí eu deixo o like agora eu marquei checkpoint eu não sei não esqueci nossa me deu um branco agora que eu sou inteligente mas às vezes dá uns brancos que 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 olha supera tanto velho a galera dica nesses parkour para que que isso esses parkour aqui que são um tipo um xadrez é só vocês irem assim ó acompanhando os cantos colocar aqui ó tô gravando mano tô gravando mano ele vai aparecer no vídeo tipo esse vídeo aqui tem uns mil corte e vai ser engraçado mate como assim a pessoa mandando comentário aqui eu tô travando não é não é comentário também travando é hoje peraí ela fazer da deixou oi 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 tem até o naquele negocinho verificado ali aquele coisinha ali nossa que legal não sei se vocês perceberam mas a maioria dos youtubers tem ali no nome ali ó tipo alice fofinha youtube tem a letra y ea letra t tipo geraldo dos coisa tem menos eu vou ter que colocar bugs pc youtube mas eu acho que meu nome é ficar esquisito nossa eu sou muito bom nossa tipo é isso é muito fácil mas mas às vezes eu erro por burrice não é isso eu não sei se vocês são assim mas eu sou errar por burrice e por tu sabe que é só fazer tal coisa e tu acaba não fazendo quase delicada para uma amiga que como assim nossa eita max você sumiu você sumiu nossa e será que dá para expectar ah não dá ver onde tá nossos amigos assim que tipo pode estar lá em cima e tal aí ia ser bem interessante se tivesse a sua opção aliás nossa isso aqui é só ir andando dica ao invés de ir pulando tente ir andando pelos blocos parabéns nossa e essa essa pessoa que criou esse esse mapa aqui galera muitos parabéns porque sério é muita gente que tem que ficar sofrendo de plano pulando e para tratar tudo isso aqui porque elas não não tiveram essas dicas aqui se tu colocar essa dica isso aqui ajuda demais e sério isso aqui é uma ótima ideia nossa e olha meus parabéns até quando eu fosse fazer um parkour eu teria que fazer isso porque realmente é uma ajuda bastante muita gente tem esse problema eu eu fui um ótimo exemplo disso e vitória mine box nossa que skin tri nossa esse carinha que tem mais que legal legal engraçada a arte do meu canal não é muito parecida comigo entendi não bug que pode você pode me responder o que que tem que responder que eu não sei nossa que travão nossa qual que tu tá bug eu nem sei o nome dessa cor sério que cor é essa é um rosa um não é um rosa isso aqui é muito claro para ver se é um rosa na edição provavelmente na edição galera vocês não vão conseguir enxergar vocês vão enxergar uma cor mas é outra é porque quando a pessoa tá gravando a imagem é uma é diferente se vocês gravar você entender tem gente que fica com a imagem direitinho ou não já que eu tô gravando no celular eu acredito que seja de celulares mas vamos vamos indo vamos indo aqui temos o o godenote eu já ouvi o canal dele só que é muito raro visitar canal sério eu não costumo ver muito vídeo no youtube porque a internet não deixa tanto que para mim enviar o coisa dá um trabalhão amiga vamos jogar outro jogo que te mando um nome pelo privado tá né não fiquei triste agora como assim já vão sair e oxe 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 net caiu normal kkk nossa a galera vocês viram estratégia né quem joga em primeira pessoa só faz isso aqui ó pula e faz o coisinha assim pro lado oxe 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 nossa de novo é mas é só fazer o que eu disse esse aqui galera tá fácil até até que tá fácil estamos aprendendo o que que é isso aqui isso aqui tem é muito estranho é o cara anda mais rápido é que legal então marca check point dois marmotas a esse aqui eu já ouvi já vi até vídeo deles eles são bem legal galera Alice fofinho YouTube isso aqui é uma estátua uma pessoa mesmo é uma pessoa nossa que viagem essa aqui eu vou galera parece a parte de cima de um presente sabe só que se vocês tocam para abrir o presente vocês morrem nossa legal eu gostei eu gostei desse negocinho aqui nossa bora bora ah é fácil é esse pelo menos esse parkour aqui até que eu tô conseguindo fazendo porque eu sou muito ruim mas até que tá legal recomendo vocês fazerem aí eu recomendo o joguinho só não coloca o link na descrição porque vai dar um trabalhão para mim conseguir fazer isso colocar o link não é difícil problema é achar o link porque como eu tô no celular eu teria que entrar no google chrome foi então os probleminha não olha isso galera que me diz o que que tá acontecendo olha ali eles travam eles voltam a andar eu ó ó opa ó aquele ali travou ó vocês tão vendo né um travou travou ali vamos lá vamos chegar ah eles travam com os comentários não não acredito que eu caí meu deus vou matar aqui porque eu dou respawn né eu respawnei nossa normalmente eu não aceito muita solicitação tá galera desculpa aí isso é um padrão meu já porque muita muito amigo que eu que eu tenho e eu quero continuar tendo vaga digamos assim bastante amigo pra pra caso fosse para alguma outra coisa tipo amigo que jogue bastante para pode participar bastante meus vídeos e tal fica meio complicado loks não conheço mas gostei acho que achei bem bonitinho que o skin dele aliás minha skin é bem bizarra né eu coloquei fatal error na minha camisa também não ia faltar o erro porque eu era muito largado e eu todo dia que eu ia jogar eu usava uma internet gratuita que a cada 15 minutos ela caía e do dia que existia uma propaganda para ter internet todo dia foi assim que eu comecei a jogar roblox galera você vê aqui que o negócio era hardcore por isso que eu nem nunca dei muita bola para mim isso que me quedavam trabalhando fazer uma skin e caí a internet esse tem checkpoint é melhor nossa verdade verdade então então a gente tá no corredor do youtuber o que é isso aqui um joão que joão que não vai joão e spags pags uma coisa assim e eita não essa skin aqui é muito que é viaja o que é isso aqui baguncei da camisa toda vermelhinha mas esse óculos aqui sério esse óculos aqui é muito 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 bugado legal legal a esses aqui lhe dá mais velocidade oxi consegui errar não acredito bora no corredor dos youtubers do youtube bb como assim bb a bebê é o nome da alegoria nossa é é fala é meio 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 complicado é só vocês têm meio meio calma assim quando vocês forem andar chegarem perto já para de acelerar pula e quando pular que tu vai mexer o teu botão nossa entendi nossa esse aqui é legal parkour em primeira pessoa tipo eu sou uma das únicas pessoas do mundo eu acho que faz parkour em primeira pessoa tipo como assim não é isso não é normal desconheço essa aqui é aqui ó easy cream acho que é assim que se pronuncia desculpa aí se eu estiver falando errado não conheço tá porque muito youtuber do roblox que tem e eu não costumo acompanhar muito aqui é mais do minecraft mesmo é easy vou colocar aqui é easy o green o easy cream um roxo coloca aqui é um roxo tipo um roxo aqui tô mega alto nossa esse aqui é bem legal ó ó vamos ver vamos ver nossa olha lá consegui tipo eu não conheço quase ninguém olha aqui essa aqui é quem melzinha melzinha mel que melzinha mel games com verificado para quem não sabe essa essa coisinha aqui ó é significa que esse canal foi verificado pelo youtube são essas três pessoas que fazem parte do canal não sei a skin desse carinha interessante dessas aqui também até ficou legal nossa que legal essa câmera que legal nunca vi essa câmera nossa isso aqui é uma pessoa tadinho isso aqui é fácil é fácil já morri é muito fácil tipo que isso cara nossa nossa meu amigo já tá aqui nossa não posso viajar muito né vai aparecer no meu vídeo ué não pulei que burrice será que eu fiz aqui a impressão minha é essa aqui desliza é só a impressão aí aí agora é só subir né nossa se eu olho para cima eu trava tipo jogar no celular é bem complicadinho cheguei aí em tu é verdade ahn tá galera esse vídeo não vai ficar muito grande tá então desculpa aí se eu vou levar muito corte Lucas game deixa eu ver quem é essas três pelas nossa que legal esse ursinho ahn como assim que boa que é essa é uma banana preta nossa que viagem legal essa aqui parece que acordou a recém sabe esse cabelo ficou legal mas tá um pouquinho esquisito desse jeito mas tudo bem ahn na zoeira que zoeira é essa que tu falou joga com as como joga com as mãos com a zoeira nossa tipo eu tô no celular e em primeira pessoa né primeira pessoa olha até aqui eu tô no celular em primeira pessoa tipo é muito raro para você fazer isso tá luluca games e aqui que é o parkour parkour não é sei lá isso aqui é um labirinto que ah mas eu tô indo pro meio não pra onde é que eu tô indo ah tá tem um negoção aqui uma escada negoção ah e depois a gente anda por cima dá pra jogar ah eu sei eu sei que tô jogando em terceira pessoa eu sei mas eu jogando em primeira pessoa sou muito melhor do que jogando em terceira pessoa eu não sei se vocês estão assim ah nem precisava andar lá seria legal se eu pudesse andar por cima ia ser bem difícil peraim deixa eu ver quem é o youtuber aqui jean jean kof eu vou chamar de jean kof jean jean e eu não sei que sinal é esse aqui porque eu muito queria ter esse sinal mas eu não tenho eu não sei nem opa nem sei como colocar ah esse carinha aqui oxi ele tem um bigode nossa que legal gostei desse que interessante tá vamos subir ana games youtube mesmo não sei que que isso que nome insano é esse nossa isso aqui é bem complicado mesmo opa opa nossa galera vamos peraí despertou aqui um telefone galera mas já voltei pro vídeo nossa como é que eu vou subir ali tipo vai ser muito difícil nossa como é que eu vou fazer isso aqui não peraí acho que eu entendi ai nossa legal isso aqui parabéns pro criador do jogo tá eu não 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 tem essa essa inteligência aqui pra criar tudo isso aqui muda games tá e vamos ficando aqui galera nessa parte aqui do da muda games não sei se ela fala não sei porque que ela colocou esse nome mas é ficou bem legal isso aqui o vídeo vai ficando por aqui galera pra não ficar muito grande e se vocês quiserem uma parte 2 né aí eu também posso fazer só coloca aí nos comentários tá porque pode ter gente aí que não vai querer tipo ah não tem graça não gostei sei lá é só colocar aí tá é isso aí falou